O primeiro encontro foi realizado em Curitiba. Esse encontro propiciou para nós algumas conversas, algumas reflexões acerca um pouco da educação. E nos perguntamos como está o nosso educador hoje, o nosso professor, como estão os nossos estudantes, os nossos alunos, como estão as famílias. São indagações que nós precisamos considerar hoje na nossa equipe de pastoral, porque a partir dessas indagações é que a gente começa a pensar um pouquinho alguns planos estratégicos de ação. O segundo foi no sábado em Francisco Beltrão e reuniu todos os integrantes da Pastoral da Educação da Diocese de Palmas Francisco Beltrão para discutir diretrizes sobre a espiritualidade nas escolas. Fazer o cronograma para nós agirmos no próximo ano e de que forma que nós vamos fazer isso, porque como a Diocese é grande, são 46 paróquias que compõem. Então, nós vamos procurar as secretarias municipais de educação e, primeiramente, os núcleos regionais de educação que comandam toda essa região do sudoeste. Educador que busca um pouco esse equilíbrio, essa espiritualidade, ele consegue compreender um pouco o seu papel na educação. Como ser integral, não ser fragmentado, fatiado. Entendendo um pouco a sua dimensão psíquica, a sua dimensão emocional e a sua dimensão também espiritual. Padre Clayton é assessor da Pastoral da Educação. Disse que a sociedade e as escolas precisam se preocupar mais com este assunto. É preciso que todos contemplem a espiritualidade em sua rotina pedagógica, de diferentes formas e em diferentes contextos. A convivência é o mais importante na escola e também na sociedade. A convivência, o respeito um pelo outro, os valores humanos. Então, algo aí nós podemos lembrar da pessoa de Jesus. Por isso, falam de pastoral e pastoral está ligado ao bom pastor. O único pastor, o mediador, é Jesus Cristo. Por isso, falam de pastoral está ligado ao bom pastor.